Na cerimônia de beatificação do Padre Donizete, que ocorreu no final do ano passado em Tambaú, a equipe da TV Unify encontrou Luiz Flávio Degani, um dos professores que fez parte da criação do Laboratório de Comunicação da Unify, no início do ano de 2000. E é claro que registramos esse encontro. Na verdade, quando eu vim para São João da Boa Vista, nós já éramos membros da comunidade missionária, lá em Jardinópolis, Ribeirão Preto. Eu sou de Ribeirão Preto, minha esposa e os filhos. Quando a comunidade missionária veio para a diocese de São João da Boa Vista, fez sede ali no bairro de Santo Antônio, nós também deixamos nossos trabalhos para retomar nossa vida junto com a comunidade ali em São João. Foi quando eu precisava trabalhar e mandei o currículo, então, para a Unify, na época FAI, né? E fui aceito lá, na Unify, hoje Unify, iniciamos o Laboratório de Comunicação, porque a minha formação técnica é nessa área, né? Trabalhei na USP 15 anos. E, posteriormente, após uma consagração definitiva, eu, minha esposa e os filhos, a comunidade pediu, né? Perguntou se a gente podia assumir um trabalho maior para a igreja, e assim doar toda a nossa vida, nós e os filhos. Assim, então, eu deixei a Unify como muito pesada, assim, porque a gente ama demais, né? É a nossa casa, mas fui em missão para o Rio Grande do Sul, no Centro de Pastoral Arquidiocesano, eu, minha esposa e meus filhos, de doação total para a igreja. E assim nós estamos. Lá ficamos nove anos, depois retornamos para a Mococa, fizemos uma experiência na Capelania Brasileira em Londres também, por quatro meses. E eu e a Salete, como casal consagrado, estamos de doação total pela comunidade missionária Providenci Santíssima, morando em Mococa, na casa de formação, e fazendo a itinerância missionária, né? Hoje eu estou aqui também com a parte de comunicação da comunidade, com muita alegria, e encontrar com vocês também. Eu deixo um abraço a todos da Unify, a todos aqueles que me acolheram lá, a professora Arten, enfim, né? Todos vocês, nossos alunos e hoje profissionais. Deus abençoe. Tem acompanhado o crescimento do laboratório de comunicação, né? Tenho. Vira e mexe, eu estou lá no site, estou olhando, e eu preciso visitá-los. Agora tem ido mais a São João, uma hora a gente vai marcar para a gente ir lá. Ficar um momento junto com vocês lá. Uma alegria encontrá-los. Sobre o evento de hoje, essa cerimônia de uma data muito especial, né? Ah, foi magnífico, porque é um trabalho da beatificação de um padre diocesano, né? Que há muitos anos trabalhou aqui, realizou muitos milagres, aqui tem realizado, né? E há 15 anos a nossa comunidade missionária assumiu esse trabalho, né? Aqui no santuário. E é um prêmio para a nossa comunidade missionária também, né? Uma gratidão muito grande a Deus, porque nos concede, como comunidade missionária, poder ajudar nesse processo, né? E acontecer essa beatificação. Então é uma graça muito grande para nós missionários também. A CIDADE NO BRASIL